E o meu amor, que prazer, né, você aparecer aqui. Que prazer enorme estar, receber você no nosso caldeiro especial, mas estar na sua casa, ó. Ai que lindo, nossa que linda. Flores para a rainha. Obrigada. Mas calma, antes de eu entrar no castelo, por favor. Não, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Rainha das nossas vidas, rainha da televisão, rainha das manhãs. Ai, senão eu não gosto, eu fico com vergonha. A risada mais gostosa da televisão. Fico com vergonha. Encantadora de papagaios. Sabedoria dos nossos dias, meu amor. Que lindo, meu lindo. Ai, que prazer enorme. Nossa, que casa linda, Ana, que casa maravilhosa. Então, eu dei uma restaurada nela, mas foi com todo amor. Todo amor mesmo, é bem antiga essa casa. Ah, você mora aqui há muito tempo. 17 anos. Vamos entrar. Muito obrigado, meu amor, com licença. Sabe o que eu tô feliz de poder vir aqui falar com você? Porque quando eu fui no seu programa, eu chorei tanto, eu não parava de chorar um segundo. E eu não conseguia falar. É muito bonito você acreditar nos seus sonhos. Desculpa. E é muito. É muito mágico realizá-los. Muito. Era pra gente ter cozinhado, eu não cozinhei. Era pra ter conversado, eu não conversei. Não, mas foi tão bom, olha. Foi tão bom. Eu entreguei meu coração pra você. Porque a vida é feita de emoção, não é? A vida só vale assim, né? Tem hora, inclusive, que eu falo assim, né? Meu Deus, será que eu devo parar de chorar um pouco? Porque as pessoas me emocionam, né? Você começar a falar muito, eu começo a chorar. Ah, que bonitinha. As pessoas me emocionam. E eu acho que o dia que eu perder essa coisa que vem dentro de mim, né? De me emocionar mesmo com as histórias, com o sentimento das pessoas, não vai ter mais sentido, entendeu? Porque eu só levanto às 5 horas da manhã e vou pra lá todo dia, porque é muito bom fazer o que eu faço. Eu gosto muito, sabe? Cada dia é uma novidade. Você não tem isso no seu programa? Eu não sei, eu tô tão encantado olhando no fundo dos seus olhos e sentindo sua energia aqui. Eu gostaria muito, muito mesmo que todos os brasileiros pudessem ter a chance de poder olhar assim nos seus olhos, segurar sua mão, eu tô arrepiado, arrepiado, arrepiado o tempo inteiro de tanta energia que você emana e que você ilumina a gente. Você que me ajuda, eu me sei. Imagina. É verdade. Eu quero dar mais um abraço. Ai, que bom. Ai, que coisa boa. Você é muito especial, Ana. Gente, ele é forte. Você não faz ideia. Olha, eu tava pegando aqui, ó. Rapaz. É que a vida é dura, a gente tem que ser forte, né? O que você faz aqui? Eu treino um pouquinho. Olha isso aqui. É do tamanho, sabe daquela cintura, daquelas moças que eu chamo de cintura de borboleta? É cintura de borboleta. Tá bom, Ana. Tem que tá bom, né? Tá bom. Agora, olha, a gente tá entrando aqui. Sua sala é linda, é maravilhosa. Você usa essa sala aqui normalmente? Então, essa aqui é igual aquela casa, assim, sabe que você usa a cozinha? Eu imaginei. Lá no interior. Eu imaginei, eu imaginei. Sabe no interior? O melhor lugar da casa é a cozinha. É, não é só no interior, é todo lugar, né? Todo lugar, né? Então, posso fazer o favor de sentar aqui um segundo com você? Eu vou sentar um segundo aqui com a Ana. Já que nunca a gente usa essa sala, eu vou usar essa sala pra você. Onde você quer sentar? Você que é dona da casa, você me indica, gentilmente. Você quer sentar aqui? Vamos sentar aqui? Vamos. Então, pronto, vamos aqui. Ó, tô bem em casa sentar, pegar a almofada. Mas é gostoso. Mas que sofá bom, Ana. Como é que você não senta nesse sofá? Tem que sentar mais... Não é gostoso? É difícil a gente achar um sofá bom. Eu tô te apresentando a sua casa, tá? Essa aqui é a sua primeira sala. Muito obrigada. Faz tempo que você não a vê. Não, vê eu vejo. É, só não usufrui, né? Eu tenho outra visão agora. Sabe uma coisa que me encanta muito em você? Você falou que a história das pessoas te emociona. Mas eu acho que isso só é possível porque você tem uma história muito única. Então você é capaz de se identificar com as mais variadas histórias. Eu quero ir um pouquinho pra trás e entender por que você fugiu de casa pela janela. Porque eu sou a Ariana, meu filho. Porque ninguém segura, né? Meu pai, nossa, meu pai era muito bravo. Era bravo. Nossa, meu Deus. Era italianão tradicional. Italiano. Eu, filha única, mulher. Então era uma coisa assim, eu tinha que chegar em casa assim, 8 horas da noite. Cava de castigo você chegar nessas 8, 5. E se você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, 17, 18 anos. Então era super rígido, você teve uma criação rígida. Sim. E de colégio de freira? Colégio interno. Interno? Quatro anos eu fiquei presa. Uma prisão, né? Não é? Colégio interno é prisão. O que te motivou a não querer mais? Eu fui expulsa, minha gente. Eu queria só ter certeza disso. Mas freira... Ai, era muita energia, eu queria ver a vida. Eu entrei no colégio interno com 9 anos de idade. Nossa, super novinha. E saí de lá, fui expulsa com quase 14 já. Como é que seu pai recebeu essa notícia? Nossa, meu rapaz, apanhei. Jura? Naquela época a gente apanhava. Aquela época era outra época, né? É, não tinha esse negócio que não pode bater. Era outra época, né? Então deve ter sido uma tensão enorme. Foi nossa, mas foi muito, 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 muito perigoso. E aí, quando você fugiu de casa, você tinha uns 18 anos, né? Eu esperei fazer 18 anos, senão... Esperou até 18? Mas mesmo assim foi pela janela? Foi pela janela. Você lembra disso? Eu lembro. Lembro a altura da janela. Ah, era alta? Eu achei que era janela vinha de 5 anos. Não, não era assim, não. Era assim, mas tinha um baú assim, eu subi no baú, pulei. O triunfo podia fazer barulho, porque era do lado do quarto dele. Nossa, que história de fim isso. E aí fui embora, peguei uma carona. Na rodovia? Ih, você não tinha nada programado? Claro que não, imagina. Como assim? Ah, não sei, pra alguém te buscar, alguém que você fosse encontrar. Não, 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 peguei uma carona. Jura? Juro, e fui pra São José do Rio Preto. Eu tinha uma tia lá que morava lá. Ah, você foi atrás da tia? Ah, fui, eu falei, vou chegar na casa da Tia Margarida. Tia Margarida era a salvação. Tia Margarida era o primeiro passo. O primeiro passo pra liberdade. Aonde é que você morava, né? São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra, aí foi pra São José. Fui pra São José do Rio Preto, bati lá na Tia Margarida e tentei fazer faculdade, porque eu não tinha vestibular. Meu pai achava que mulher não precisava estudar, tava bom, tinha feito normal, podia dar aula na escola de fazenda, ali na região e tal. Ele até tinha me prometido um fusca se eu fosse dar aula na fazenda, na roça. Jura? Ele queria muito que você ficasse lá mesmo. Queria, queria. E aí eu falei que não, que eu não queria, que eu queria estudar e tal. E você queria estudar o quê? Eu queria fazer medicina. Medicina? Inicialmente medicina, é. Caramba, imagina a doutora Ana Maria? Doutora? Nossa, chique, né? E aí não deu certo a faculdade de medicina? Eu não tinha grana, eu fiquei, eu era paga a faculdade lá em Rio Preto, né? E aí eu estudei, fui pra lá, consegui um emprego. Você lembra do quê? Eu trabalhei na, tinha um jornal lá, chamava Diário da Região. Diário da Região, ótimo nome. E aí eu precisava ganhar uma grana e tinha espaço só de noite, porque durante o dia eu estudava pra poder fazer vestibular. Então eu fui ser Pestapes, você não sabe o que é Pestapes. Hoje em dia era do computador, ninguém sabe o que é Pestapes. O que é Pestapes? Pestapes é você montar. Pra folha do jornal, virar uma folha de jornal, você tem que colocar, graficamente, você tem que colocar as coisas na posição. Você fazia isso, vai escolher onde ia cada matéria pra poder... Pra poder diagramar. Diagramar, pra caber numa folha. Isso, na folha do jornal, onde é que ia publicidade, onde é que... E eu podia trabalhar de madrugada, duas horas da manhã eu tinha que terminar pra rodar o jornal pra entregar na casa das pessoas de manhã. Aí, eles montaram lá, inauguraram em São José do Rio Preto, a TV Rio Preto, canal 8. Olha só. E precisava de gente pra apresentar um jornal. Não. Eu juro. Não acredito que foi assim. É, começou assim. Aí, eles me convidaram, primeiro, pra que eu apresentasse a televisão. Eu era muito bonita, eu tinha cabelo com o filho e tal. Você é muito bonita, Ana Maria. Você é muito bonita. Aí, eu convidava os donos da loja de sapato e tal, pra ir conhecer a TV Rio Preto. Eles me pagavam pra eu levar o cara lá. Pra levar as pessoas. Pra fazer relações públicas. Eles me pagavam. E aí, eu fiquei conhecendo o pessoal da redação e tal. Aí, me convidaram pra fazer um teste, pra apresentar o jornal da noite local. Comecei a fazer o jornal, morria de tremia e tal. Do nada. Eu não tinha aceitado, do nada, porque me conheciam. Não, não, eu digo, você encarar um negócio desse, um desafio assim, ó, vai apresentar o jornal. Tremia, mas eu via. Você falava assim no final? Boa noite. Boa noite. Eu queria muito ter visto isso. Era a retransmissora da TV Tupi lá, né? Ah, foi aí que chegou a TV Tupi na sua vida. Tudo começou assim. Mas isso depois de muita luta. Entre os itens referidos na carta, pedia-se a criação de um órgão de âmbito nacional para o combate aos tóxicos. Uma coisinha só. Você que tá vendo o carnaval aqui da Avenida Tiradentes já há 11 anos. Sabe quem era de lá também? O J. Ávila, o pessoal das antiga, do esporte. Claro, claro. O J. Ávila me deu um cartão quando ele foi lá. Ele falou, ó, eu falei, ah, eu quero mudar pra São Paulo. Ele já era jornalista na TV Bandeirantes. Aí ele me deu um cartão e falou, ó, quando você for lá em São Paulo, você me liga. Aí eu combinei, a minha tia Margarida tinha mudado pra São Paulo. Ô, tia Margarida, lá fui eu de novo, tia Margarida, tô chegando mais uma vez. Aí eu vim pra São Paulo. E aí eu ficava na frente da casa da tia Margarida, tinha um orelhão e eu não tinha grana. Aí eu ligava do orelhão pro J. Ávila. É mesmo? Eu demorei dois meses pra ele conseguir me atender lá na Bandeirantes. Dois meses pelo orelhão? Porque uma hora ele não tava, outra hora ele não tava. E aí já ficha, hein? Mas eu tinha, pra ficha eu tinha. A grana pra ficha dava. E aí consegui falar com ele. Aí eu fui na TV Bandeirantes e eu tinha um Fusca, um Fusca danado de ruim. Sabe aqueles Fusca tudo? E não conhecia São Paulo. Enfim, aí eu consegui um estágio lá na TV Bandeirantes. E aí comecei a fazer matéria de rua. A primeira matéria, assim, que eu saí pra experimentar foi o incêndio do Joel. Jura? Foi uma das coisas mais terríveis. E eu vi um acontecimento histórico. Histórico em São Paulo, né? E foi o seu primeiro. Foi o meu primeiro, a matéria de rua. De novo, corajosa. Você é corajosa mesmo. Você vai... E aí eu comecei a chorar, entendeu? Lá nesse negócio lá do Joel. Gente, eu chorava que nem... Mais chorava do que falava. É uma tragédia. Mas eu sei que eu consegui o emprego de jornalista de rua na Bandeirantes. Olha só, aqui... Aqui é a minha biblioteca, que eu adoro o livro também, que é uma coisa que... Ali eu jogo videogame. Ali que é a famosa sala do videogame. Ali é o videogame. Ali é o videogame. Aqui é a leitura. E ali Nossa Senhora abençoa todos nós. Olha lá que linda que ela é. Nossa Senhora de Fátima. Linda essa. Linda. Essa que você trouxe de Portugal? Então, na verdade eu encomendei, né? Aham. Porque essas imagens... Tem poucos artistas hoje, lá em Portugal mesmo, que exercem a profissão de escultor. Esculpiu. Isso é feito tudo em madeira. É uma arte que, inclusive, está em extinção. Porque os jovens não querem mais se dedicar a esse ofício, né? Qual que é o papel da fé na sua vida? Ah, ela me norteia. Eu tenho cinco anos de aguarda. Isso eu sei que eu tenho cinco. Ninguém nunca me contou. Mas um só não ia dar conta nunca. Depois de tudo que eu já fiz. Um de conheção de Zé, tem um para cada etapa. Vamos se somando. E aí, é porque eu acho que tem que ter uma força maior para todos nós. Tem. Se olhando para o céu, né? Tem. Se olhando. Gente, é um infinito isso, né? Se você não acreditar em alguma coisa, eu acho que você não tem por onde seguir em frente, sabe? Sim. Então, é uma energia, né? E você sente em você, assim? Porque a gente estava falando, né? De coragem, com fé. Esses dois elementos somados, eles são poderosíssimos, né? Poderosíssimos, sabe por quê? Porque a sua cabeça muda cada célula do seu corpo naquilo que você acredita ou não. Então, se você acreditar que você vai ficar gripado, você fica gripado. É verdade. Se você quiser. Sim, é verdade. Sabe? Se você acreditar, né? Que você vai conseguir tratar do seu corpo, né? Você é o comandante de todas as milhares de células que você tem no organismo, né? É verdade. E quem comanda é isso aqui. Se você não acreditar nisso, é isso e o coração, né? O coração tem que vir junto com a cabeça, né? Pode vir sozinha. E você passou por muitas, né? Algumas. Muitos, muitos degraus, né? É. E sempre... Precisei dela, muito. E aí, assim, eu acredito nessa força maior que é Deus e nada melhor do que conversar com a mãe, né? É. Porque eu acho... Eu concordo, 100%. Eu acho que a mãe, quando você fala com a mãe, a mãe... O filho presta atenção na mãe, presta. Então, eu falo com ela e ela vai lá e fala com a mãe. Eu sou igual a você, 100%. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ela aqui. Ai, que linda. E como é que foi pra você estar lá em Jerusalém e fazer o batismo no Rio Jordão? Nossa, é uma sensação, olha. E você só teve lá, né? Eu tive um pouquinho antes de você. Eu soube. A gente quase foi na mesma época. Quando eu cheguei lá, me contaram que você foi com essa. Aí eu fui ver, você foi com a sua família, né? Foi, eu fiz também. Eu achei tão bonito. Eu não tinha visto. Quando eu estive lá, me encontraram. A gente quase encontrou lá, foi muito próximo. Pois é, mas não é uma sensação... Eu não sei explicar assim. Inigualável. É uma emoção única, né? Não é você saber que naquele lugar ou, teoricamente, as margens daquele rio, em algum ponto, não é? Sim, foi ali. Jesus esteve ali há dois mil anos atrás, né? E foi batizado por João Batista, né? É uma emoção. Não é? Nossa. Nossa. É indescritível, né? Eu fico só de lembrar. Essa Jerusalém é uma viagem assim que eu chorava sem saber por quê. Nossa, né? Chorava. Era uma emoção assim que vem, que você só parece que tem que extravasar, assim. É, e chorar faz bem... Faz, né? Faz. Nós estamos aqui os dois já de olho marejado, um olhando para o outro, né? Ai, quando eu encontro você, Ana Maria, você entra aqui no meu coração de um jeito. Ai, Deus. Nossa Senhora. Olha só, estamos... Bom, esse é o canto onde as coisas gostosas acontecem. Onde a magia acontece. Foi aqui que você apresentou o programa, não foi? Durante quase seis meses nós ficamos aqui. Obrigado. Oi, Lourinho. Ana Maria Braga. Direto do túnel do tempo com esse cabelo aí. Direto do túnel do tempo. E tu, onde é que você vai de Elvis Presley? Não, mancada isso aqui, vai. Não, tu vim com o cabelo assim, beleza. Agora, de quem foi a ideia infeliz de fazer isso aqui comigo? Vou falar uma coisa antes de começar isso aqui, gente. Ó, e tomar café com a Ana Maria no programa é uma honra. Mas é uma honra que muitos artistas já tiveram o privilégio. Agora, vim na cozinha da casa da Ana Maria para fazer um bolo. Porque essa aqui é cocó, que é um, né? Vai ganhar. Vai ganhar até. Porque é você que vai cozinhar hoje. Por isso que eu estava perguntando quais eram as suas habilidades culinarísticas. Uma vental mostarda, ninguém me segura agora. Nossa, eu estou preparado. Me contaram que você gosta de bolo de fubá. Eu gosto de bolo de fubá. Porque brasileiro não gosta de bolo de fubá, né? A gente ama um fubazinho, né? Então, a gente escolheu, como é seu aniversário de dois anos, eu acho que para começar um bolo de fubá é uma coisa fácil de fazer. Que todo mundo da tua audiência vai poder fazer. Meu Deus, gente, vai passar receita, gente. Hoje eu sou muito feliz. Caldeirão hoje está especial. Muito feliz. E aí, nós vamos botar nesse fubá uma coisa que eu não sei. Minha avó põe, minha mãe põe erva doce. Nossa, eu amo fubá. Você gosta? Você gosta? Ah, então acertamos. Eu não posso comer muito por causa das dietas, mas aí quando eu como... Que hora que você faz ginástica? Todo dia de manhã. Amanhã sempre é... O que é hora de manhã? Ah, eu começo... Bah, eu durmo muito pouco, né? Aí eu acordo tipo umas oito, aí quando dá umas nove e meia eu já estou na academia. Dez horas, assim. Aí vai até o meio-dia. Ele dá boa, hein? É dura, viu? É que você acorda muito cedo, né? Nossa. Eu acordo cedo às oito. Nossa senhora, eu já estou bloqueada. Falar isso para você... Falar isso para você é sacanagem, né? Vamos cozinhar. Quatro ovos. Começa colocando ovo. Ó. É. Agora você vai colocar uma xícara de chá de óleo. Não, já está medidinho, né? Não, a gente facilitou. Vocês são maravilhosos. É tudo facinho, ó. Estou com cara de cozinheiro? Estou, Brasil. Você comeria o meu bolo? Comeria o meu bolo? Ó, já começou as besteiras, né? Agora é o leite. Leite, leite. Uma xícara de chá de leite. Já vem tudo com a medida aqui, né? Escrita bonitinha. Olha lá, é facinho, olha lá. Uau. Agora o fubá mimoso. Vai devagarzinho, vai assim, faz assim. Assim, né? Salpicando. É. Ó. Vai. Estou indo bem? Vai, vai, indo muito bem. Ai, meu Deus, estou com medo de errar. Espera aí, assim é melhor. O que é isso aqui? Não, assim é melhor que aqui, cabe mais, ó. Ah, já estou sujando a cozinha da Ana. Cala, Maria, não me briga comigo, Maria. Vou fazer isso aqui, ó. Aí, vai lá. Já salpiquei o fubá mimoso em toda a bancada. Vai ficar cheiroso. Aí, vai lá. Ai, meu Deus, tá. Uma xícara de farinha de trigo. Que é qual, dos dois? Que eu olhe pra eles. O que você acha? Fala, oi, farinha de trigo. Oi. Do que que tem cara a esse? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria nesse. Isso. Ia ganhar. Aí, uma xícara de farinha de trigo. É tudo, né? Tudo. Tá. É, já está medida. Boa. Nem te dei trabalho. Está ficando bonito. O que você acha que é isso? É, só pode ser açúcar, eu acho. É isso. É isso? Uma xícara de chá de açúcar. Boa. Isso é organizado, né? Eu sou, é, porque eu já botei pra cá, botei pra lá, né? Até organizar. Eu já deixei tudo certinho aqui, bonitinho, ó. Pronto. Pronto. Tem que apertar aqui? Tampa, tampa. Ô, meu Deus. Ainda bem que você me avisou. Tampar. Por um segundo eu não aperto. Não, 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 não. Ó, tem que tampar. Aí, tampa. Imagina se isso acontece. Meu Deus. Aperta aqui, aqui. Ele vai começar? Ah, ligou. E agora vai, hein? Não. Só apertar? Vai lá. Isso. Ó, tá dando certo. Tá dando certo. Ih, o que eu fiz? Ah, eu não precisava ficar apertando. Não. Só aperta e deixa. Ops. Mas tá vendo? Vou de novo. Pronto. Aí aperta e deixa. Isso. Aí. Ai, meu Deus. O que que açaí era? E você... Até vou eu ver, assustei. Assustei? Agora, você pega essa massa. Essa massa gostosa. E joga aqui, ó. Num recipiente maior. E aí eu te ajudo. Ó. Não, é assim. Roda pra lá. Roda pra lá. Ou pra cá. Eu não sei pra onde roda. Pra lá ou pra cá. Cadu? Não posso pegar tudo assim? Não. Eu sou forte. Pra mim é mais fácil fazer isso. Deixa eu ir. Eu não consegui tirar. Tá bom. Então, vamos lá. Aí eu vou tirar, ó. Mas é mais fácil tirar, viu? A juvara que ele é forte. Olha a Maria rindo de mim. Ele consegue segurar. Imagina se eu tiver que fazer isso lá na minha cozinha. Se eu tiver... Ei, Maria. Eu fiquei com medo... Imaginou? Nós dois. Fiquei com medo de quebrar. Eu vou fazer isso agora. Vou falar. Maria, vira o liquidificador aí pra mim. Aprendeu, Maria, como é que é? É assim, ó. Aí, ó. Pronto. Foi? Foi. Agora, você vai colocar o fermento. O fermentinho. Olha lá. Ó, é pro bolo crescer, né? Isso eu sei. Esse é pro bolo crescer. Aí, como eu gosto muito da erva doce, vou botar tudo aí. Aí. Agora, você misture isso com essa espátula. Mas tem que ter um jogo, assim, né? Tem que ter um cuidado, assim, de baixo pra cima e tal. Ó. Faz um oito, assim? Não, não precisa. É, isso não interfere muito. Não precisa, mas vai. Na situação. Vai direito. Agora, você põe essa quantidade aqui dentro. Mas não dentro do buraco, né? Não, o buraco sai lá embaixo. Não pode. Sem buraco aqui. Aí vai, isso. Ó, que bonito. Ó, e não é no forno? Nossa, não é satisf... Como é que fala? Dá uma satisfação ver o bolo caindo assim. Uma massa linda? Satisfatório, diriam meus filhos. É satisfatório. Olha. Ó, que beleza. Isso aqui é satisfatório. Agora, o forno já tá ligado a 180 graus. É bom, hein? É bom, não é? A massinha assim, né? 180 graus, você liga seu forno. Tá. Esse aqui, eu já desliguei. Nossa Senhora, eu tô no programa da Ana Maria. Olha que maravilha. E um pronto, gente. Olha lá. Esse aqui até ficou mais moreno do que devia. Não, mas é do jeito que eu gosto. Nossa, que delícia. Aí, nós vamos agora tirar... E aí, aqui, eu vou pegar a casquinha. Pera aí que você vai pegar já, já. E pô, poder pegar a casquinha? Vai, poder pegar a casquinha. Nossa, que coisa boa. Sabe que lá em casa, no começo, ficava assim, não, mas esse bolo é o bolo das visitas, do café. Aí, eu comecei a falar assim, não, então faz dois bolos. É, um pro café. E o outro pra eu cutucar. Vamos ver se você consegue. Se é forte, ó. Ah, deixa eu fazer, eu vou fazer. Faz assim. E pra ele desvirar, né? Agora você junta os dois. Isso. Tchau, tchau, tchau. Confira em mim, Ana. Confira, confira. Três, dois, um. Boa! Yeah! Muito bom. Você viu só? Viu só, galera? Aqui a... Ó, como ficou lindo. A destreza, Maria. Viu? Nasci na cozinha, né? Eu tenho o dom, né? Eu tenho o dom. Nasceu pra cozinhar. Agora nós vamos comer. Ó, você quer um cafézinho? Corta comigo, Ana. Tá bom. Então vou. Ó, e eu vou fazer aniversário, né? Aniversário. Eu vou fazer um pedido, sabe do quê? De muita saúde. Pra nós todos. Pra nós dois. Tá bom? Você volte mais aqui. Você, como a minha convidada especial, de dois anos de caldeirão, a gente pode pedir e desejar tudo. Mas saúde é o que nunca pode faltar. Não pode mesmo. Tá? Será. Amém, amor. Aí... Viu como é molinho? Nossa, e eu senti que ele tá crocantinho em cima. Ele tá crocante todo, hein? Você viu que coisa legal? Eu vou esconder também. Tá muito bom. É bom? Tá bom demais. E tá, olha, você viu como ficou crocante? Crocante demais, Ana. Acho que a melhor boa coisa que eu já comi na vida. É? E a manteiguinha foi o toque final. Um toquezinho. Que delícia. Que delícia, não é? Nossa, a manteiguinha dá o... Dá o tchan. Adorei. Que delícia. Muito bom. Ana, eu separei uma coisa especial pra acompanhar o nosso bolinho com café. A maletola. Maletola. Uma colorida. É uma colorida. Você viu chegando aqui? É a primeira vez que a gente vai fazer. Que curiosa. Vamos estrear com você. Ó, que coisa linda. Aqui está, ó. Que linda. Não é linda? Colorida, bonita. Linda. Você vê? Depois do intervalo comercial, a gente vai abrir a maletola e você vai entender o que que tem aí dentro. Tá bom? Combinado? Tem que ser uma coisa feliz, né? Com essas cores aí. Que nem tu. Eu vivo de felicidade. Para a felicidade. Então você não sai daí. Não se mexe. Ó. Aqui, ó. Um pedacinho de bolinho de fubá com cafezinho. Você aí na sua casa. Eu sei que deve estar ficando à vontade. Nada como agora pegar aí um cafezinho, alguma coisa boa e na volta do intervalo comercial, eu vou abrir.